Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Eu sou a professora Sabrina e vou trabalhar com vocês a disciplina de linguagem e alfabetização. O objetivo dessa disciplina é que possamos compreender alguns conceitos importantes para o processo de alfabetização. Para tanto, nossa disciplina está dividida em quatro unidades. Em cada uma delas, estaremos desenvolvendo atividades diferentes e todos os materiais que vamos estar utilizando na disciplina estarão disponíveis nos arquivos da nossa disciplina. Então, estarei à disposição para ajudar vocês no que precisarem. Teremos um espaço também no Moodle onde vocês poderão tirar suas dúvidas. Então, aguardo vocês na nossa disciplina. Bons estudos! E aí E aí